O que? O que? O que? O que? O que? Pessoal novo aquecimento pra você empenar a bunda Joga pro alto moleque Checou bala que lançou Empenar a bunda vai 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 Joga pro alto moleque O que? 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 O Empenar a bunda vai, empenar a bunda vai, empenar a bunda vai Elas tão jogando o rabo Empenar a bunda vai, empenar a bunda vai, empenar a bunda vai Jota pro opo, moleque Pessoal novo aquecimento pra você empenar a bunda Joga pro opo, moleque Checou bala que lançou, empenar a bunda vai, empenar a bunda vai Empenar a bunda vai, empenar a bunda vai Empenar a bunda vai, empenar a bunda vai, empenar a bunda vai Joga pro opo, moleque Eeeh, só novo aquecimento pra você empenar a bunda Funk, pra mim você é o mais pica danado Eeeh, só novo aquecimento pra você empenar a bunda vai, empenar a bunda vai, empenar a bunda vai